Esses famosos entraram na justiça contra suas antigas emissoras. Eles alegam que não receberam o que mereciam após a demissão. E os processos são milionários. Carolina Ferraz, atual apresentadora do Domingo Espetacular, entrou na justiça contra a Globo. Depois de 27 anos na emissora carioca, ela não teve o contrato renovado em 2017. Poucos meses depois da demissão, ela entrou com uma ação trabalhista. A atriz quer receber férias, 13º, FGTS e outros direitos. O processo reivindica cerca de 400 mil reais da antiga empregadora. A Globo, no entanto, alega que a artista era PJ e não tinha direitos trabalhistas. A ação corre em segredo de justiça e pode levar anos para ter um veredito. Raquel Scherazade. Após 11 anos à frente do SBT Brasil, a jornalista foi despedida por e-mail em 2020. Meses depois, ela entrou com a ação na justiça pedindo comprovação de vínculo empregatício. Há ainda o pedido de indenização por danos morais que ela teria sofrido na emissora. Segundo os advogados, a ação pode chegar a 20 milhões de reais. A atriz ficou 9 anos na Record TV, onde participou de várias novelas. Quando saiu da emissora, pediu na justiça a anulação do contrato de pessoa jurídica. Isso garantiria à Paloma direitos previstos em CLT na forma de indenização. A atriz reivindica 2 milhões de reais à emissora de Edir Macedo. Adriana Araújo. A ex-âncora do jornal da Record trabalhou na emissora entre 2006 e 2021. Quando foi demitida, Adriana entrou na justiça do trabalho. Ela, que era PJ, reivindica vínculo trabalhista e direitos garantidos na CLT. O valor da ação ainda não foi revelado. Paulo Henrique Amorim. O jornalista enfrentou a Band depois que saiu da emissora, em 1999. Na época, ele foi demitido por abandono de emprego. É que Paulo tinha deixado de ir à emissora como forma de protesto, já que, segundo ele, algumas medidas tiraram sua autonomia no jornal da Band. O jornalista entrou com o processo por quebra de contrato. Mas até hoje, mesmo após a morte dele, o imbróglio continua tramitando na justiça. E você, conhece alguém que tem entrado na justiça contra antigos empregadores? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto